Amigo que nos acompanha pelo canal da TV Churrasco no YouTube, eu sou o Valtão! E para esse programa, uma receita maravilhosa! Costelinha suína com molho tare! Valeu! Vamos assistir? Para esta receita você vai precisar de uma peça de costela suína e molho tare! Para servir, nós vamos servir ela dentro do tradicional, que seria o corte da costela por costela, tá? Pela parte do osso, tá? Mas para você preparar, o que que nós vamos fazer? Ó, dá uma olhadinha aqui, tá? É corte baixo, não corte alto, tá? Olha... olha gente, é esse o objetivo, tá? Olha como que nós vamos fazer, porque aí o tempero realmente ele vai penetrar na carne como um todo, né? Tá? Então olha... o que que nós vamos fazer é preparar, ó... ó... Lembrando, hein... estou falando da... você encontra no nosso site, opa! Vamos lá... olha... 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 esse molho eu preparei em um outro programa, tá? Que você tem inclusive passo a passo no nosso site ou no próprio canal da TV Churrasco no YouTube, né? Que é três ingredientes básicos, né? O saque mirim, molho shoyu e açúcar! Você vai cozinhar por meia hora e ele vai ficar nessa textura, olha... dá uma olhadinha... ó... tá? Gente, normalmente, quando você vai comer uma... se deliciar com a culinária japonesa, o tare, ele normalmente é servido, né? E você vai colocando junto com os principais pratos da gastronomia japonesa e é uma adaptação que fica muito gostoso, tanto com legumes grelhados e como também a carne suína, peixe, tá? Então nós estamos fazendo com costelinha... Então o que que foi feito, gente? Ó... que beleza, tá? No preparo, eu realmente fiz uns pequenos cortes e coloquei... a única coisa que foi colocado, tá? Foi o molho tare, tá? Não coloquei sal, não coloquei absolutamente nada, tá? Olha só! Bom gente, agora aquela parte mais interessante, né? Olha, foi feito os cortes e o objetivo agora é o seguinte... E o objetivo agora é o seguinte, ó... Opa... tá? Gente, você pensou numa combinação deliciosa, costelinha suína com molho tare, tá aqui a sugestão, hein? Hummm... Música... 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 Legenda Adriana Zanotto